Tá no peito dele, caçador Diz até esse nó Se a batalha é grande, proteção maior Quis me derrubar, desejou sem dó Esse mal voltou, foi numa flecha só Foi numa flecha só Se faz presente a paixão e orgulho de São Gonçalo Vai fechar no peito, lá vem Porto da Pé Com muita fé e emoção Bota o couro pra comer É flecha no peito, abrindo o caminho O rei de que tu reja o meu destino Vambora o ponto da pedra São Gonçalo, meu Deus Porque amor A noite iluminada em vermelho e branco Do pé do santo, sabor da maçã A mão que apaga o redinho da Bahia É a mesma que o dia Para o lindo amanhã A justiça recolheu Da Oxambô Do pé de benção Oxalá Eba, baibá E nas águas renasceu Ora, ei, ei Com o brado de Oxó Se a ecoa E a destemida e poderosa Nas costilhezas de moça Trouxe partura pro terreiro iluminar O meu tempo é agora Vem de lá Santo forte me acompanha É o Oxá Quais girar o mundo inteiro Sou peró de sua fé Toca a gereba Queiro O meu tempo é agora Vem de lá Santo forte me acompanha É o Oxá Quais girar o mundo inteiro Sou peró de sua fé Toca a gereba Queiro E a mãe Pede em seus braços Olhar e o futuro da nação Que lá Da igualdade Contra intolerância E discriminação Semeia Semeia o amor Mulher amedita Faz história pela vida E reza pela humanidade Seus membros na eternidade Legado que jamais se apagará Poder caiu No sonho real É luz do tigre caçador Brilhando nesse carnaval É flecha no peito Abrindo o caminho É flecha no peito Abrindo o caminho Alô, sou morto Batindo o peito Bate no peito Bate no peito Bate no peito Bate no peito O que é arô O que é o que é É flecha no peito Alô, comunidade Abrindo o caminho Alô, sou morto Alô, sou morto Alô, sou morto Alô, sou morto O resino da Bahia É a mesma que o guia Para o irmão amanhã A justiça pode montar O cabecinho Hoje é a espécie do banho É flecha no peito É flecha no peito E nas azeveceu O que é 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 Vem de lá Só for o fraculher É o já Corre girar o mundo inteiro No pé eu sofrendo A tua quereba Me guia, mãe preta Me guia, mãe preta Em seus braços Na elegância Minha velha guardação Filata e cocagem Com a tolerância E discriminação Vem na direção de carnaval É o amor A mulher a ver Faz história A mulher a ver A mulher a ver E reza a perdida Mãe reza a perdida A humanidade Seunida Teu mundo quer a eternidade Pegado que jamais se apagará O teca O teca Mãe reza A luz que ilumina E o porto da ché Abrindo o caminho O rei de frente O que é amor? Te avisei que o cor ia comer